Essa reação da embaixada da Ucrânia não é só da embaixada da Ucrânia. Nós, inclusive, estamos publicando hoje no UOL uma reportagem mostrando que justamente as potências ocidentais, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, estão fazendo uma enorme pressão sobre o Itamaraty para que o Itamaraty modifique sua postura nas votações na ONU, na questão do embargo, na relação com o Putin. Essa pressão está sendo muito, muito intensa. As pessoas que fazem parte, inclusive, dessas negociações nos contaram detalhes, inclusive, dessa pressão que está sendo extremamente constante, não só constante, como dando sugestões de que, olha, aquela sonhada adesão de vocês à OCDE pode subir no telhado, se vocês mantiverem essa postura. Agora, dito tudo isso, é verdade que o governo brasileiro, perdão, que a diplomacia brasileira de forma tradicional foi contra as sanções unilaterais, isso em toda a diplomacia brasileira, não só agora e não só durante o governo Lula, isso foi algo permanente, o Brasil é contra as sanções unilaterais, como são adotadas dessa forma. A questão toda é, por exemplo, a asfixia que se tenta realizar sobre a economia russa. As sanções servem justamente para isso, para enfraquecer o poder de Putin e financiar a sua própria guerra. Esse é um dos objetivos. Se os BRICS, Brasil, China, Índia, África do Sul e outros emergentes continuam a comprar da Rússia, de uma certa forma, esses países continuam a criar canais para que a Rússia continue a se financiar ou a financiar a sua própria economia e a sua própria guerra. É essa a questão hoje central. Insisto, não estou dizendo que é bom ou ruim, que eu aprovo ou não aprovo, não é isso. Estou tentando fazer uma análise justamente do que é que acontece nos bastidores. Os bastidores é isso. São os países ocidentais tentando asfixiar os canais de financiamento da Rússia e, do lado, alguns emergentes e BRICS ainda mantendo esse canal de financiamento para a Rússia. Essa é a grande discussão hoje no cenário internacional.